Olá campeão, olá campeã, meu muito boa tarde a todos que estão agora começando a me acompanhar pela rede social. Pessoal, gostaria que vocês compartilhassem, aqueles que puderem compartilhar. Eu acabei de protocolar ontem um pedido de apuração de crime contra o jornalista vagabundo Germano Oliveira, que é o editor da revista Isto É. O Germano Oliveira fez uma calúnia, uma insinuação caluniosa contra a primeira-dama do Brasil, a senhora Michele Bolsonaro. Nesta reportagem, este vagabundo desse jornalista, editor da revista Isto É, ele resolve maliciosamente montar um argumento da rotina da nossa primeira-dama, construindo a ideia de que ela estaria tendo um caso extraconjugal com o ex-ministro Osmar Terra. Eu passarei a ler a apuração de crime que eu encaminhei ao ilustre procurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Assunto, apuração de crime, senhor procurador-geral da República, sirvo-me do presente para respeitosamente requerer a vossa excelência a instauração do procedimento adequado no âmbito desta Procuradoria-Geral da República para apurar indício de crime contra a honra da primeira-dama Michele Bolsonaro, praticado pelo jornalista Germano Oliveira, editor da revista Isto É. O jornalista Germano Oliveira tornou público nesta segunda-feira, dia 2 do 3, notícia em que imputa conduta desonrosa à primeira-dama do país. Em uma publicação com o título, abre aspas, O esforço de Bolsonaro para vigiar a mulher de perto, Germano Oliveira ataca, abre aspas, Michele Bolsonaro, de 37 anos, demonstra certo desconforto no casamento, foi sozinha à festa de casamento da deputada Carla Zambelli, na sexta-feira, dia 14, Na véspera do Natal, resolveu fazer uma cirurgia nos seios e o marido viajou para a praia na Bahia. Nos últimos meses, Michele Bolsonaro viajava sozinha pelo país com o ministro Osmar Terra, que acaba de cair. Agora, Bolsonaro resolveu vigiá-la de perto, instalou-a na biblioteca do Planalto. Maliciosamente, monta seu argumento meramente na rotina natural da primeira-dama, sob o princípio persuasivo de revestir a mentira com fatos reais e notórios. Se houvesse algo além de divagações, certamente Germano Oliveira publicaria. São ilações perversas que atacam as famílias, a família do presidente da república e a família do ex-ministro Osmar Terra com crime de difamação. Mais uma vez se vê a propagação de mentiras, sem o mínimo de compromisso com a verdade e temor contra as consequências sociais ilegais de sua repercussão. Nem mesmo citar as mentiras deslustrarão a imagem de uma mulher, uma cidadã brasileira, que, por sua elevada posição, representa milhões de brasileiras. Eu termino assinando respeitosamente deputado Ottoni de Paula. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se a imprensa covarde, extremista, e quando eu falo a imprensa, é parte da imprensa. Parte da imprensa. Se querem atacar o homem Bolsonaro, se querem atacar o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, que o faça. Agora, o que nós não podemos admitir é que esses vagabundos, safados, pilantras, covardes, resolvam destilar o seu ódio contra o presidente da república, atingindo a honra da primeira dama, atingindo a honra de uma mulher digna de todo respeito e que tem feito por esse país o que nenhuma outra primeira dama fez até agora, até hoje, pelo social da nação brasileira. Eu faço questão de entrar pessoalmente sobre minha conta e risco com esta ação contra este vagabundo do Germão Oliveira, editor da Isto É, porque nós não podemos admitir um ataque desse à honra de uma mulher brasileira. Esquece se dona Michele Bolsonaro é esposa de quem é. Esse vagabundo ataca a honra das mulheres brasileiras. E não teve a manifestação de nenhum esquerdista. Cadê o mexeu com uma, mexeu com todas? Porque o silêncio, porque o silêncio sepulcral em não defender a honra de uma mulher que foi vilipendiada, que foi atacada, que foi ridicularizada com ilações. Esse vagabundo, vagabundo, mil vezes ordinário. Germão Oliveira, tu é vagabundo. Então canalha, Germão. E a tua revista é revista de canalhas. Aí isto é, é uma revista de canalhas. Quero pedir encarecidamente ao procurador-geral da República, doutor Aras, que se debruce contra esse crime, a honra das mulheres do Brasil. Não é nem mais sobre a honra da primeira-dama, é das mulheres do Brasil.